Sim, já nasceu Deus, menino, para o nosso fim. Paz na terra, leve o sino, alegre a cantar. Abençoe, Deus, menino, este nosso lar. Pão, pão, pão. Pode falar que eu arraisei de Jess Simone, né? Eu queria pedir aqui, em nome de toda a equipe e do elenco do Vaicola, pedir desculpas à cantora Simone por esse constrangimento aqui, tá? Eu amei, Jéssica. Você arrasou, você trouxe o espírito para cima. A Simone me inspira, eu queria ter o cabelo dela. Bom, então, já que eu agradei ao contratante, né, eu posso substituir o Ferdinand, você pode me contratar. Meu amor, você não passou nem no teste para ser duende do Papai Noel. Não vem querer me passar a perna, não, Jéssica. Gente, olha só, é melhor vocês pararem de briga. Eu já tomei a decisão. Ferdinando, você é muito bom, cara, mas infelizmente não dá. A Jéssica simplesmente fez uma Simone, que eu acho que a Simone, quando olha para ela, fala, não sei quem eu sou. Eu sou eu ou eu sou a Jéssica? Eu fui atropelada. Ah, por quê, Ferdinando? Pelo trenó da traição. Aceita, corcundinha. Eu quero a senhora corcunda. E ano que vem, você manda a sua cartinha para o Papai Noel e pede uma coisa que você não tem. Talento. Eu te odeio muito, sua babaca. Ah, quase caiu. Agora só me passa o horário da limusine, né? Que vai me levar para o show. Ué, como essa limusine? Aqui pertinho a gente vai a pé. A pé? A árvore da lagoa é na Zona Sul. A gente está na Zona Norte, tem um túnel no meio. Eu não consigo ir andando de salto, não tem como. Não, não, mas peraí, acho que teve algum equívoco. Eu estou falando da festa da lagoa do Clube dos Caminhoneiros. Tem uma lagoa lá, a árvore e o lamaçal, que hoje vai congelar e a gente vai fazer patinação de gelo na lama. Peraí, deixa eu só entender uma coisa. Como é que você ia contratar o Roberto Carlos para cantar nessa pocilga aí de lama? Não, pô, é aquela de Roberto, amigo meu, caminhoneiro lá de Mesquita. De vez em quando ele faz um cover do Roberto Carlos, irado. É sério isso? Claro, e você vai adorar aquela plateia com nove caminhoneiros para te aplaudir. Eu não vou me apresentar para nove caminhoneiros em cima de uma poça de lama congelada no meia, cara. Ora que a gente tem um contrato, quer dizer, a gente não tem um contrato, mas isso não se faz. Eu deixei de chamar o Ferdinando. O que eu vou fazer agora? Quem que eu vou chamar? Eu não sei o que você vai fazer. Chama o seu boneco de sabor, eu não estou nem aí, entendeu? Só que você, esquece, você não vai contar com o meu talento. Porra, até você podia fazer o Roberto Carlos se fosse o Terno Azul. Tá bom, eu vou ligar para algum amigo meu. Alô, Júnior Fábio? Tu está fazendo cover de Fábio Júnior ainda? Leva teus filhos. É, a Pires Cleo e o Uki Phil. Vai ser irado. Aham, espera aí. Meu Deus do céu. Ô, Teresinha, para de chorar aqui que eu estou numa ligação, está vendo não eu, hein? Eu estou chorando, mas eu estou chorando para mim. Eu estou chorando para dentro. Para dentro do meu ouvido. Eu vou para outro lugar, porque aqui está muito alto. Então, Cereida, estou pensando em chamar o Júnior Neymar. E ele nem para perguntar o que eu estava sentindo. Terezinha, Terezinha. Vai embora. Eu estou falando de espírito de Natal, não de espírito de gelo. Terezinha, meu bem. Eu estava em casa e eu vi o seu choro fininho, delicado. O que aconteceu, meu bem? Pegaram os seus presentes? Foi isso? Como é que tu sabe que pegaram os meus presentes? Ué, ué, como é que eu sei? Muito... Eu sei, eu sei, porque eu sei. Porque veja bem, para uma pessoa chorar delicadamente desse jeito de Natal, só tem duas opções. Ou queimou o peru, ou então subiu os presentes. E o peru eu sei que não queimou, porque eu não senti o cheiro de peru queimado. Se é uma coisa que eu conheço, é peru queimado. Já queimei muito o peru. Você acertou. Roubaram os meus presentes. Eu sempre te falei, coitadinha. Quem será que fez isso com a Tetê, gente? Eu te falei que Natal é uma data que só traz desgraça. Ô, Tetê. Ô, chupa e chupa. Você está chorando por quê? Você está chateada comigo ainda, Tetê? Olha para a minha cara e vê se eu estou chorando com a tua casa ficar de homem. Não, não, não. Não sabe o que é? Sabe o que foi? É que pegaram os presentes da Tetê. Foi isso. Pegaram não, safá. Me roubaram. E me roubaram aqui dentro de casa. Mas que eu descobri quem foi. Eu vou botar lá fora sem casaco, como veio ao mundo. No pelo. Ô, Tetê, eu acho que isso aí foi engano. Tetê, se você pensar bem, foi engano. Quem é que ia roubar presente de Natal? Eu não sei, não. Mas, assim, eu nunca coloquei a mão no fogo pelo Nélio. Ah, não. Nunca. Quem é Nélio, maluca? Não é Nélio? É Zélio.